Oi galera, hoje aqui ó, estamos preparando as balas aqui... Preparando as roupas porque nós cansamos de morar aqui Já foi, Raca? Cansamos de morar aqui, vai aí, vai aí Tu também vai, né Cico? Não, eu vou só ajudar vocês a levar a mudança O que faz com mudar não? Aí é o que acontece, toma as roupas e depois eu volto para mostrar a outra O guarda-roupas tem que desmontar para levar depois, né? Chega lá, só que ele não faz né, nós não vamos levar o dele rapaz Ah, entendi Ele já tem com espaço, Marcos? Vamos tirar as roupas dele e colocar as nossas Ah, entendi Vamos plantar com o Brutinho de hoje, vamos se mudar para a casa do Brutinho Botar alguma coisa aí? É, vai ficar doida Não, aqui já está cheio Só não tem nada Vamos para a casa do Brutinho, vamos ver qual vai ser a reação dele ao descobrir Que nós estamos se mudando para a casa dele, com mala E que nós ainda vamos para a aula e vamos entregar o quarto dele para que vai funcionar de tudo Entendi Então fica até no final para você ver qual vai ser a reação dele Será que ele vai aceitar a bala no quarto, entendeu? Vai É, isso aí é de certeza que ele vai botar o processo para fora Então é isso galera, fica no vídeo, deixa o like, deixa um comentário e vamos ver qual vai ser a reação Se mudamos para a casa do Brutinho nesse vídeo, né Raquel? Tá, tá Bora fazer, acompanha nós aí, acompanha Não falamos para Simão não, que Simão é danado Simão é uma talepra Agora não vai ter que, ó Eu fui pegar a bala e estourou o botão Estourou o chó, ó O rapaz está grande Estou apertado Estou apertado Vou trocar de short, espera aí Bora, bora, bora Não, Marcos, deixa eu trocar de roupa, né? Vamos fazer assim não Eita, me embora Ainda não, eu fui pegar tez, né? Eu estou aqui errado Ainda não, eu não vou pegar uma espécie de roupa Eu vou pegar uma espécie de roupa É tudo que eu vou pegar Um, eu... Seja que faz Simão é de roupa Mas a gente quer ir pegar um pouco SorISA Mas a gente vai pegar um pouco Estou entregando aqui Olha seRIA Um pouco rapaziada, essa é a nossa casa do menino eu vou filmar aqui tem como tu tirar a moto aqui pra eu botar o carro? tem como tu tirar a moto aqui pra eu botar o carro? tá atrapalhando a moto, menino a moto tá atrapalhando aqui os bagaços aí de tua moto, tá atrapalhando aqui o carro tá estacionado meu carro tem como tu tirar a moto pra eu botar o carro aí tem que sombra do meu carro que sombra? não é sombra não, vai carrozinho ele quer um lugarzinho pra estacionar o carro dele, meu filho você é grana hã? é não, eu cheguei no meu carro ali com as malas caralhas você põe a mala e fica um lugar pra ficar um carro dele vamos viajar? viajar pra lá e você? viajar? já vai brigando adivinha adivinha eu dou duas chances duas eu posso dar uma dica eu posso dar uma dica você vai amar? eu posso dar uma dica você vai amar? não, eu dou um quadrante e tudo mais a dica é que você vai amar não, é a melhor notícia do teu dia a melhor notícia do teu dia e aí? devia devia chuta, chuta não ah vamos viajar não, vamos viajar com o meu carro eu lembro eles vão se mudar nós estamos de mudança estamos se mudando e tu tá rindo? comprar uma casa comprando casa, rapaz ganhar ganhar? morar numa casa que não é nossa mas vai ser deles toda a mobiliada melhor parte vai ser deles agora porque eles vão morar entendeu? não, eles estão entendendo de nós nós vamos morar numa casa que não é nossa sem pagar um velho de aluguel comendo e bebendo todo dia sem comprar nada sem pagar nada toda a mobiliada piscina de caramba perfeita é roubar? não é? não sei é que tem que dizer é a casa vamos vamos sempre oh menino a gente tá tão feliz a casa é minha que você tem hã? o que você tem a casa aqui? pra cá? não se mudar pra cá não nos mudamos pra sua casa se mudar pra cá? aham mas e o que você vai morar? é filho aqui ó a gente vai só buscar as coisas eu ajudo vocês e vai morar aqui em casa? é e vai morar aqui em casa? não 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 o que? você quer me dizer nada? sem que dizer nada não não tá me dizendo joga isso aí na calma você não tá me dizendo agora pô tira as tuas camisinhas não ei vai te enxergar assim daí aí não vai te enxergar assim daí não vai te enxergar assim daí não não rapaz deixa minha roupa aí brudinho depois eu dobro eu vou deixar assim mesmo arruma um cantinho arruma um cantinho depois eu só vou minha filha vai te enxergar o cinturo pra lá vai te enxergar o rulano pra lá e aí é sem me comunicar nada sem me falar nada aí agora tu vai dizer não vai expulsar nós só assim não tô expulsando não vou chegar aqui pra cá ó meu eu faço a chamar pra você passar um dia uma hora não uma hora não não chega a fazer nada no casal ainda tirando minhas você quer ficar mais escolhida Ritinho a TV eu vou passar pra esse lado ó e a cama eu vou jogar pra lá porque eu prefiro e minha cama e vai jogar minha cama pra onde? pra lá e vai pra minha cama e vai ficar bem aí eu vou botar a TV pra cá vai ficar perfeito ô gente a minha filha tu larga de frio escuro quer dizer que a gente tá dando eu não é? tá bom rapaz não é assim eu não tô dizendo que é rapaz não é rapaz eu tô dizendo eu tô dizendo mais porque ninguém me falou nada não onde nós estamos falando nós pode ou não pode morar aqui? não morar vai negar abrigo tu vai negar abrigo pro teu primo minha filha passar um dia é uma coisa pode se quiser me passar uma de manhã eu fico até só aqui mas a maior parte do tempo a gente vai passar lá mesmo lá onde? vamos lá na casa do Marcos a gente só mora aqui oficialmente mas a maior parte do tempo a gente vai acordar vai sair conversa conversa não tem negócio mais nada o negócio de morar mesmo aí é... mas vem aqui fica marido a noite dorme aqui só pra dormir aí durante o dia nós vem só almoçar, jantar e pôs negócio não, eu quero dormir também oxe, até agora ela foi aqui agora virou a casa da mãe Joana foi? não vai vir dormir aqui contigo faz companhia pra tudo deixando essas coisas aqui aí vai entourar o meu almoço vai entourar a minha janta o café da manhã e depois volta lá o bom é ter que penhar e mais para desgraça eu vou chegar de jeito nenhum não tem ninguém gordinho não e sem falar nada ainda dela e aí Marcos? aí que vem deixar pra mandar nós embora depois que nós traga a mala que nós traga a roupa que nós traga... e eu tava sabendo e eu ia vir com... com esse tanto de coisa sabia que não vai dar de mim mesmo homem, isso você faz não sabia? que se fosse tu indo pra lá pra morar lá ele tinha deixado minha filha se eu fosse morar lá Marcos não chora não caralho eu não ia coisar não não porra eu ia falar e aí Marcos? o que que tu fez? é mora a mora não chora não deixou Marcos deixou decepção deixou Marcos e aí Marcos? só tava vindo lá aqui porque a mãe me expulsou de casa tem um carro pra lá expulsou? e tu não me diz porra não pode vir ela eu zoando vai Deus vai eu quero que você a mãe já era agora tu botou ele pra fora jogou as coisas dele pra fora é sério rapaz e aí vai pegar minha escuribota eu vou embora não papai eu tô falando eu não tô falando que pode ele vai dar a primeira palavra pode eu não tô falando que pode ela tava vindo pra cá tava vindo pra cá porque a mãe me expulsou me expulsou de casa? expulsou e expulsou por que? o que foi isso? o que aconteceu? pô é que eu me laço mas na rua mora no meio da rua e Marcos espera não vai não vai eu brincando vai não dá a ele dizer olha que eu não sabia porque tu tu chega tu já chegou falando e o vi tu ficou aí o negócio de botar carro pra cima eu não sabia não que era que tu quis ir ele tá tão alegrezão aqui ó gravando até pra rapaziada aqui que é nossa casa dele aqui tudo mais alegrezão e tu estraga o menino foda a mãe tem certeza? tem certeza? é tem certeza sem prazo pra sair sem prazo pra ir embora e não prazo pra pagar nada moxa nem nada não que ótimo que ótimo a gente pode trazer mais umas pessoas? quem? que eu queria mesmo era que eu fosse conversar com a mãe conversar com o que que? sim e eu falo o que? não se conselha a ela não se conselha a ela ela tá muito diferente e ele quer se obrigar? ela tá diferente demais ela não bota pra ir pra fora tratando todo mundo mal lá tá tudo diferente até eu que tô querendo ir embora também pode vir pra cá, francês vê o que ele deixou não é? não é, curtinho? vai recusar o menino aí eu chego aqui pra ver tentar me animar pensa que não vai liberar se correr pra nós vejo pra fora mas não dá e não dizem que pode eu achei que tá aqui na reforma minha aí tem empresas pra ocupar com a menina mas eu não fiz não sabia era saber ah, tinha um testes não tá bom vai botar uma matéria pra vocês gastar mais com dinheiro não dá 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 sim mas 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 que foi? que pode o tia falou que? mas tu tá ficando é doido e mandou ele catar rum e a gente catou o rum aqui é, tá doido entra menino ajuda a gente a fazer mais coisas é é o que rapaz o menino tá ficando é doido eu cheguei aqui perguntando se eu podia morar em tua casa Eu não quero gastar mais dinheiro que eu, eu quero gastar o teu, foi isso que eu falei. E aí tu chorando? Eu chorando não, eu acho que ele tava chorando. Ele tava chorando. Ele tá gripado. Ninguém tava chorando aqui não, pô. Ele chorou ele tudo. Ele chorou não, tem medo. O quê? Ele se bode, rapaz. Não, mas para aí, desligar um negócio aqui de dia. Que dia, mãe, o quê? Nada. Ninguém brilha, não. Não, tá com oito arrumando, vai que bora. Desce que o senhor tá falando. Nossa, o senhor te arrumou no recorte. Porque não falou nada. Filha, o senhor deixou lá. Não, deixou, deixou. Tá bom, né? Tá bom, né Paulo? Onde está aí? É assim, depois tu deixa, depois tu pô, né? Depois eu deixei. Não dá nada. Ficou elando de chorar aí. Dizendo que bateu e churou e não sei o quê, não sei o quê. Presta a cama para o seu aborto. Tu desce ou tu não deixa? Homem, eu não sei se eu deixo. O que é a cama, amor? Não, mas é jeito aí quebra esse cadacão aí. Que é caro sair e arrombar da velha. É boa mesmo, eu gostei. O do colchão eu gostei. É boa. Espera aí, Prutinho, vai me dar mais trabalho. Oh, mas agora se der botar do lado de lá. Agora se der botar do lado de lá. Agora se der botar do lado de lá. Tá bom, rapaz. Deixa eu descer. Pera aí. Safareza da velha. O Riquinho não falou nada. Não, pai. Nós estamos só enchendo para paciência. Nós estávamos em casa sem fazer nada. Nós já enchendo para paciência. Nós não vamos morar aqui não, né? Não vamos morar aqui não. Fica tranquilo? Ih, que peste aí! Ih, o que foi? Foi o que aí? Que aí, né? Só me dói, dá e pronto. Acabou. Só. Fala tudo o que foi. Ó, mas não dói não. Depois deixa eu ver. Caramba, você tá grossa. E sai agora de que a gente tem o que fazer. Ai, ó, ó. O que era? Vamos, vamos, vamos. Vamos pro braço. Não precisa ficar braço não, rapaz. Vem cá. Tá! Então salve aí! Tipos do braço Nada tá? Arrrr oеромal!